Oi, Sabinho. Oi, como é que vai? Vamos lá, vamos lá. Oi, como é que vai? Sabinho! Ih, tem que ir embora. Já começou, tia? Já! Ih, vamos logo. E agora? Eu não sei o que fazer, papai. Você tem que ser forte, meu filho. Tem que esquecer essa paixão por Luísa. Não, eu não posso. Pode. Você é um homem de bem, meu filho. Eu não deveria lhe contar, porque... Seu Manel me paga por semana e eu quero te levar para um restaurante bacana, comer fora. Você pode? Eu dou um jeito. A gente vai de Lambreta, pela praia... Vai ser tão bom. É, eu tô rolando. midnight. Mar Torente. Mar Torente. Mar Torente. Mar Torente. Mar Torente. A gente vai proibir você? Oi. 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 É... Não repara não. Sabe, tá essa bagunça? Mas é que... É que duas freguesas estiveram aqui, mas elas compraram muita coisa. Sabe, Andenor? Benzoca, isso tá parecendo uma feira. Não. Benzoca, nós vamos nos meter em encrenca. Os vizinhos já devem estar falando por aí tudo. Dizendo que nós somos contrabandistas, Benzoca. Você já imaginou? Bom, vou tomar um banho. A Iolanda acabou de chegar. Pode servir. Pois não. Tia Fausto, eu... As discussões à mesa não são admissíveis. São muito desagradáveis e prejudicam a digestão. Mais tarde nós conversamos. Vai lavar as mãos. Hoje eu estive com seu pai no escritório. Eu permiti que ele use o quintal da casa até o leilão pra um novo projeto. Ah, tia Fausto, obrigada. Eu queria pedir uma coisa pra senhora. O quê? Nós queríamos dar um jantar pro papai aqui em casa. Claro. Claro. Quando? Depende da Mumu. Ela precisa dizer se a amiga dela concordou ou não. Bom, vocês podem marcar esse jantar pra quando vocês quiserem. Agora, o que a Mumu tem a ver com isso? Vocês estão pensando em convidá-la também? Quem sabe o Barreto? Eu acho que seria bom. É, se eles quiserem vir também tem problema não, tia Fausto. Mas o objetivo desse jantar é apresentar a amiga da Mumu ao papai. Pra ela casar com ele. Casar? Mas que história é essa? É que nós achamos que vai ser bom pro papai ele se casar. É, e a gente pensa que ele precisa de uma pessoa pra cuidar dele, né? Quem sabe assim ele não endireita a tia Fausto. E aí nós podemos ficar toidos juntos. Bom, em primeiro lugar eu duvido que a Mumu cumpra o que prometeu. Nem sei como ela se deixou envolver nessa tolice. Depois, nenhuma mulher em sã consciência vai querer se casar com o doido Ivana do seu pai. A tia Fausto. E mesmo que queira, eu não vejo motivo pra deixar vocês voltarem a morar com ele. Madrasta é sempre madrasta. Não. Daqui vocês só vão sair pra se casar. E casar bem. E com o prédio que eu tô construindo em Ipanema, vamos morar todas sempre juntas. De repente, rapaz, eu me lembrei de tudo. Como é que eu pude me esquecer? Eu não podia ter dado essa casa como garantia de nada. Porque a casa não é minha. Ah, minha santa Eugênia, você continua me protegendo lá de cima até onde você está. Peraí, Alvaro. Explica essa história devagar e direito. Quando nós fomos mudar pra aquela casa, um pouco antes, não sei, não me lembro bem. Nós doamos a casa pras meninas. Fomos lá no cartório com um documento e tudo. Maravilha, rapaz. Mas isso é salvação de tudo. A Fausto não pode leiloar a casa delas pra pagar uma dívida sua. Meu Deus do céu. Álvaro, meu velho, onde é que está esse documento?